Eita rapaz, eu ganhei um presente bom rapaz, dois presentes rapaz Uma jeguinha e uma cadela rapaz, mas o negócio tá complicado demais, tá me dando a cabeça Eita, eu vou botar pra vocês Portão Zipisson, o mural dos faridões A minha irmã me deu uma jega, você não pode imaginar Toda vez que eu chego em casa, ela só fica no sofá No sofá não quero ela, já sei o que vou fazer Vou passar a mão na jega e vou pedir pra ela Desce Jenga, desce Jenga, desce Jenga Desce Jenga, desce Jenga Eu disse desce Jenga, desce Jenga Olha lá, vamos assim Mas eu ganhei uma cadela, você não vai acreditar Cada vez que eu chego em casa, ela só fica no sofá No sofá não quero ela, já sei o que vou fazer Vou passar a mão na cadela e vou pedir pra fazer Desca dela, desca dela, desca dela, desca dela, desca dela Vai, 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 eu disse, desca dela, desca dela, desca dela, desca dela Bota a mão no paredão, faz a baixaria rapaz É com a gente mesmo rapaz, baixaria é com a gente mesmo É bolacha quebrada, rapaz Alô, mano, Brasil Aquele abraço, meu filho Dá de abraço aí Eita, xi, rapaz É bolacha quebrada esse menino Opa, eita